É isso! A grande rio com sete chaves Abre a capaça de Iquipaquetá No princípio de tudo A grande rio com sete chaves Abre a capaça de Iquipaquetá Travessia, movimento do mundo O mistério nascia Abre a porteira como o saber Nodas encruzilhadas no mar de Dendê No chão desse terreiro Batalhas, sacrifícios Gira no mundo inteiro Entre búzios e guizos Voz de palmares Zumbi ancestral Mortal eterno, eminência real Histórias, belezas, adivinhação Erro vira a ser quando o sul guardião No engenho velho ganha força O candomblé tem traquinagem na polêmica Joloté, histórias, belezas, adivinhação Erro vira a ser quando o sul guardião No engenho velho ganha força O candomblé tem traquinagem na polêmica Joloté Noite da Lapa, malandragem, tranca-rua Bandilha, portade, agulha, carnaval e afoxé Sete da Lila, destitou na fantasia Tem a arte da favela, salavar e muito axé Todo começo é recriação e fé Tu monta o trato, a desconstrução Nesse mundo magia e terra Encho é energia, vida em movimento É o pulsar da terra É o pulsar da terra A arte é em pensamento Se a terra tremer Tremer, tremer Faz o céu ali axé É chuva de um pé Mas nunca derruba Quem nele tem fé Que importa a fé Se a terra tremer Tremer, tremer Faz o céu ali axé É chuva de um pé Mas nunca derruba Quem nele tem fé Que importa a fé Laroyê, laroyê Que chuva A grande rio Consegue chaves Paga a capaça de equipa de agar No princípio de tudo A grande estratégia O movimento do mundo Meu presidente Tira a minha ponteira Como saber Uma das encuzilhadas No mar que tem quem No chão desse terreno As talhas Sacrifícios Tira No mundo inteiro Tira das paganas Sempre búzios e guizos Deus carnavalese Voz de palmares Capitão Seixão Mortão Eterno Evidência Real Histórias Beleza Adivinhação Rebumpina A ser Contou Subadião O engenho velho O engenho velho O velho a força O candomblé Tem traquinagem Na pôr E o candomblé Histórias Peleza Adivinhação Rebumpina A ser Contou Subadião Com o engenho velho O velho a força O candomblé Tem traquinagem Na pôr E o candomblé Isso Doite da lava Malandragem Dranca rua Batilha Forte de agulha Carnaval E a fochê Sete da lira Veste toda fantasia Tem arte da fortela Carnaval E o coxê Todo o começo É rei criação Inferno Por volta ao trânsito A desconstrução Nesse mundo Majedé Enxua energia Vida em movimento É o pulsar da terra Arte em pensamento Se a terra tremer Tremer, tremer, tremer Faz o seu aliaxê Enxura de um pé Mas nunca derrubar Quem nele tem fé E volta ao trânsito Se a terra tremer Faz o seu aliaxê Faz o seu aliaxê Mas nunca derrubar Quem nele tem fé E volta ao trânsito A moça quer beber água, hein? Faz o seu aliaxê Enxuação Obrigado.